Fala, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Rezinha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o documentário chamado O Assassino da Minha Filha. Bom, pessoal, O Assassino da Minha Filha é um novo documentário original da Netflix que estreou na última terça-feira, ou seja, no dia 12 de julho, e que vem pegando um embalo da semana passada, a qual a gente teve o documentário A Garota da Foto, que fez um grande sucesso. No geral, documentários Two Crimes fazem sucesso na Netflix, e esse aqui não deve ser diferente, então vamos conversar um pouquinho sobre. Mas antes, eu convido vocês a inscreverem no canal, caso sejam inscritos ou inscritas, deixe o like no vídeo porque isso fortalece o trabalho, bem como dê uma legenda na descrição para me seguir no Instagram e conhecer também os meus livros, porque eu sou escritor. Sem mais delongas, vamos começar. Aqui a gente vai acompanhar a história do Bambersky, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele que mora ali em Toulouse, na França, e que na década de 80 teve a sua filha assassinada. De início, a morte foi tratada como algo mais natural, na verdade como insolação, porém ele começa a desconfiar que não tenha sido exatamente isso, no caso a Kalinka era sua filha, ela devia ter ele em torno de seus 12 anos de idade, ela era bem novinha, e quando ele começa a se aprofundar, vê que tem coisas estranhas, autópsia, etc., e aos poucos ele começa a suspeitar que o padrasto da sua filha, no caso o companheiro daquela época da sua ex-esposa, tenha cometido um assassinato. Ele, no caso o padrasto, ele era um médico, e efetivamente, conforme a gente vai acompanhando toda a história, a gente percebe que ele tinha histórico de sedar as vítimas e também abusar delas sexualmente, no caso as vítimas eram pacientes dele. Então, tudo isso vai corroborando para as suspeitas do Bambersky, que faz toda uma trajetória para conseguir encontrar, e levar o assassino da sua filha, no caso o padrasto, até julgamento. Isso que eu acabei dizendo não é spoilers, porque realmente, logo no início do documentário, é mostrado que realmente ele é o culpado. O documentário tem uma hora e vinte e poucos minutos, mas ele gasta ali pelo menos uns 15, 20 de início, para dar toco em toda a contextualização, porque o charme, digamos assim, desse documentário, na sua narrativa, está contido no fato de dar jornada desse pai para poder dar justiça, digamos assim, ou pelo menos justiça, na medida do possível, para a filha dele. Uma vez que, devido à sociedade que a gente vivia na época, extremamente machista, patriarcal, não que hoje não seja, é claro que é, mas na década de 80 ainda era muito mais de 90, principalmente ele também quando começou ter seu julgamento, a gente teve muita passação de pano para cima do padrasto, a gente teve uma sociedade que desacreditava de toda a história, e que montanhas tiveram que ser movidas para que esse cara fosse condenado. Então, é uma história que envolve ineficiência do sistema jurídico, que envolve, como eu falei, uma sociedade machista, que envolve envenenamento, inclusive envolve até casos de sequestro, mas não vou me especificar exatamente como tudo isso acontece, para não estragar a experiência de vocês, não entregando tudo de mão beijada. O documentário tem ali uma pola, ele tem um funcionamento convencional, aquele estilo de documentário criminal, onde você pega as entrevistas, vai colocando cenas encenadas, nada muito inventivo, na verdade, nada inventivo. Então, é um pouco cansativo, por mais que tenha só uma hora e vinte, porque o método que esse tipo de documentário é feito, ainda mais em toque de caixa pela Netflix, acaba cansando um pouco de tanto que você assiste. Como é o caso da Garota da Foto, que tem uma narrativa mais estruturada, para realmente formar um cara na cabeça, acaba ficando mais intrigante. Mas aqui, por mais que a narrativa seja intrigante, o formato é um pouco cansativo. Enfim, se você curte esse tipo de documentário criminal, O Assassino da Minha Filha é um documentário bem interessante, por causa da sua história em si. Não por causa do formato, necessariamente. Mas, particularmente, como eu curto essas histórias, como eu curto todas essas questões antropológicas, sociais, envolvendo essas questões criminais, eu, particularmente, gostei, e recomendo também que você curte nessa parada de true crime, etc. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem e compartilhem, se puderem, porque tudo isso me ajuda demais a fazer o canal crescendo no YouTube. Na descrição tem mais redes sociais e o link para os meus livros. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.